Olá pessoal, boa noite. Sabadão à noite, pós-gira, daquele jeito. Foi gira de caboclo hoje, então eu vou fazer um banho dentro dessa energia pra tomar, porque afinal estamos na quaresma, vamos que vamos. Bom, trouxe algumas ervas de lá da gira e que são ervas que não são tão comuns da gente ver o pessoal usando só o pessoal que manja mais, né? E eu mesmo nunca tinha utilizado, então hoje vai ser a primeira vez que eu vou tomar banho de algumas dessas ervas aqui que eu tô aqui. Então, vamos lá. Tem um galhão aqui de amoreira preta. Essa aqui é a folha de amore, tá gente? Então a folha tá saudável, tá bonitinha. E eu já vou pegar bem as folhas aqui pra banhar. Três folhas. Aqui ó, da folha de amore. Ela também tem uma aplicação também terapêutica pra chá, enfim, mas eu não vou tratar desse tema hoje especificamente, tá? Outra erva que eu trouxe também de lá da gira, né? Já que a gira foi de caboclo, né? E hoje trabalhei com sua cobra coral, então eu vou utilizar umas folhinhas aqui de cana do brejo, ó. Vou pegar umas quatro folhinhas aqui, da cana do brejo. E vou pegar... Hortelã do mato, isso mesmo. Foi uma erva que veio, nunca tinha nem visto, mas... A hora que eu peguei, né, e sem querer eu amassei um pouquinho a folhinha, veio um cheiro maravilhoso, é a hortelã do mato, né? Não conhecia, eu conversei com a minha irmã auxiliadora, já tô colocando aqui as folhas aqui. Inclusive já coloquei na água, tô pensando, não, tô querendo muito plantar, né? Que é lavar pra frente, então... Aqui, ó. Já tô aproveitando aqui. Pegando uma quantidade até que generosa, né? Volta pra água pra ficar bonitinha. Deixa eu pegar mais um pouco aqui na quercigada, já tá ok, tá legal. Não posso esquecer dessa outra que eu trouxe. Bom, tem outras aqui que eu já tomei banho, né? Então hoje eu vou optar por estas aqui que eu não tomei banho nunca dela, né? Mas eu vou colocar outras que já são mais comuns, né? Peguei uma folhona grande aqui de guiné. Vai mais uma folha de guiné. Vai um tantão bom de alecrim. Só não vou colocar esse galho, nem esse aqui, mas já foi uma quantidade aqui. Os galhos menores de alecrim. Vou acrescentar dois galhinhos pequenos de arruda. Deixa eu ver se eu vou fechar esse banho. Ah! Era essa que eu também não podia esquecer. Mastruz que eu já usei essa semana. E esse galho aqui, se tudo der certo, ele vai ser plantado ali bonitinho ali no vaso. Gostaria que ele fosse pra frente porque tem muito interesse de sair espalhando as ervas por aí. Então, peguei aqui algumas folhas aqui do Mastruz ou Mentruz. Volta pro vaso bonitinha. E aí, pra finalizar o meu banho, água da quartinha de Emanjá. Porque hoje é sábado e hoje eu não tomei banho de cabeça com água de Emanjá, né? Já tinha tomado ontem à noite o banho, aquele banho de Oxalá, né? Então, hoje vai ser dentro dessa energia. Pra que que serve esse banho? Bom, é um banho na força de caboclo. Banho na força de caboclo, normalmente eles são banhos curativos, restauradores, né? Pra restaurar a energia da pessoa. Até porque eu ainda tenho, amanhã ainda tenho um monte de coisa pra estudar. Hoje mesmo eu fiz uma prova antes de ir pra gira, então... Vamos que vamos, né? Então é isso. Pelo que eu entendi, a folha de amora, ela é uma erva que serve pra limpar larvas e miasmas astrais. Mas a cana do brejo, ela também tem essa aplicação pra limpar miasmas energéticos mais ligados a energias sexuais, enfim, né? Aquelas coisas que o pessoal fica às vezes te olhando assim meio, né? Saco merda, né? Mentrus também, ela é uma erva curativa também. Dioxose também. O alecrim que vocês já conhecem também. O alecrim, ah, o alecrim traz alegria. Eu posso entender também dessa forma. Mas na aromaterapia, o alecrim tem uma propriedade muito interessante, que é de ajudar a organizar o pensamento. Tem até um perfume de alecrim que um amigo meu produz. E que, assim, eu indico muito pra quem estuda, né? Além de ser um perfume gostoso também. E a folha de guinex, você já sabe, né? Tem essa aura metálica, tal, pipipipopopó. E é isso, acho que... A hortelã, o hortelã do mato. Hortelã do mato, ela vai mais ou menos num sentido de hortelã também, né? O hortelã, ele revigora, ele, enfim, né? Dá mais tônus, mais energia. Então, o hortelã do mato, ele vai mais ou menos nesse sentido também. Também uma erva de oxosse. Tá certo, pessoal? Então, esse é o banho de hoje. Saravá todos. Continuem cuidando-se, porque essa quaresma não está brinquedo. Saravá. Saravá.